Hum, 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 hum Faça-os lembrar Faça-os lembrar de você Eu ando sozinho, sabe? Às vezes eu olho pra trás e penso O que aconteceu comigo? A vida me bateu com força total A vida tentou me tirar do rumo Mas ninguém avisou a vida Que estou longe do normal Eu apago, eu sou meio que um astronauta Eu miro alto e a única maneira que eu vou é para cima Eu sou Coringa Na verdade eu sou mais como um rolo compressor Porque quando eu começo a me mover Eu não posso ser parado Batman Cadê você? A vida realmente tentou me despedaçar A vida me atingiu com força A vida me deixou com cicatrizes Por quê? É o que acontece depois que eles desligam o áudio É o que acontece depois que eles largam o livro É o que acontece quando ninguém está observando É quando conta, porra! Seu sucesso será determinado pelo que você faz Quando ninguém está observando Você está cansado? Eu não me importo Você sempre estará cansado se não engolir isso Agora Engola Quando ninguém está assistindo É quando você trabalha Isso é quando você empurra mais forte É quando realmente conta Eu poderia dizer tantas coisas que poderiam mudar sua vida Nesse canal já temos Mas alguns estão na mesma posição Por quê? Porque quando fecham a porra do vídeo Eles continuam a fazer as mesmas merdas de sempre Parado, sentado Com a bundinha no sofá Esperando que algo caia do céu Não vai cair Quando você pensa que ninguém está assistindo Você está errado Há sempre uma pessoa assistindo É o seu futuro Seu eu futuro está implorando Para que você mostre um pouco de coragem Para fazer aquele pequeno extra agora Para que você possa viver com orgulho depois Você está cansado? Quem se importa? Pressione por isso Se inscreva no canal do Nandinho É um cara legal Oi Lucas Ah sim Deixa o like Quer criar um vídeo motivacional de alto impacto Para você, sua empresa ou marca? Contrate agora Lucas André Tchau 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 Obrigado.